O Virgem da Granja O Virgem da Granja Soltai a pombinha Deixai-a boer Na vossa fontinha Deixai-a boer Deixai-a voar O vosso menino Para ir a buscar O Virgem da Granja Desacertai o vento Que vos entrei rosas Pela porta adentro As rosas que vos entram São avemarias Que volas mandaram As vossas amigas O Virgem da Granja Soltai a pombinha Deixai-a boer Na vossa fontinha Deixai-a boer Deixai-a voar O vosso menino A ir a buscar O Virgem da Granja Desacertai o vento Que vos entrei rosas Pela porta adentro As rosas que vos entram O Ismainho O Virgem da Granja Cortai-me um dedinho Eu quero casar Com o vosso menino O Virgem da Granja Soltai-a pombinha Deixai-a boer Na vossa fontinha Deixai-a boer Deixai-a voar O vosso menino A ir a buscar O vosso menino A ir a buscar Deixai-a boer